Os dados são do boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta semana. O Paraná registrou 5.923 novos casos e mais três óbitos por dengue, totalizando 126.316 casos confirmados e 100 mortes em decorrência da doença no atual período epidemiológico, que começou em 31 de julho de 2022. As três mortes ocorreram entre os dias 7 e 28 de abril. Os óbitos foram registrados no município de Planalto, uma mulher de 93 anos com comorbidades. Outro no município de Realeza, também no sudoeste, referente a um homem de 47 anos. O outro em Foz do Iguaçu, de uma mulher de 92 anos com comorbidades. Dos 365 municípios das 22 regionais de saúde com casos confirmados, 322 possuem casos autóctones, que é quando a doença é contraída localmente. Durante este período, não houve confirmação de casos de zika. Já o panorama da chikungunya no Paraná revela 3.577 notificações, 770 casos confirmados da doença, sendo 623 autóctones e três óbitos. Embora seja um período com menor proliferação do mosquito por conta do frio, é indispensável manter a atenção a possíveis criadouros.